Entre os dias 7 e 5 de setembro de 2024, a cidade de Vilhena sediará o primeiro Congresso Internacional Universitário de Rondônia, um evento que promete ser um marco no debate sobre a preservação da Amazônia e o desenvolvimento sustentável na região. Organizado pela Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, juntamente com outras faculdades, o Congresso traz como tema central Amazônia Verde, educação ambiental e sustentabilidade para o século XXI, desafios e oportunidades. O Congresso tem como objetivo principal a educação ambiental e a sustentabilidade na Amazônia, uma das regiões mais ricas e ao mesmo tempo mais ameaçadas do planeta. O objetivo principal é realizar uma discussão profunda sobre as oportunidades e desafios que cercam a preservação da Amazônia, conciliando, assim, o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade ambiental. A programação do evento inclui uma série de palestras, workshops e grupos de trabalho, abordando áreas diversificadas como agronomia, zootecnia, educação, ciências sociais, psicologia e filosofia. As discussões terão um enfoque humanizado, explorando temas como o renascer amazônico, a importância do meio ambiente, a promoção de práticas sustentáveis, o empreendedorismo e o bem-estar das comunidades amazônicas. O evento será realizado de forma totalmente presencial, começando na sexta-feira, dia 5, às 6 horas da tarde, e se estendendo até o domingo, dia 7, às 10 horas da noite. Com uma agenda repleta de atividades, o Congresso será uma oportunidade única para estudantes, professores e profissionais discutirem e trocarem ideias sobre como enfrentar os desafios ambientais do século XXI, especialmente em uma região tão crucial como a Amazônia. Amazônia